Bom dia! Não ficou legal esse nosso beijinho? Vamos cortar. Espera aí, espera. Vamos cortar, vai. Bom dia! Está começando o Jornal Filistão. Hoje iremos falar de uma espécie bem de estilo. Uma espécie ótima a ser observada, com costumes e linguagens bem refinadas. A elite de criogadores, modelos, artistas, ou seja, aquele povo podre de rico que ri da cara dos pobres. A primeira espécie observada é rara. Vamos conhecer um pouco sobre... Solta o vídeo, tradução. A...